Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês a nova parceira do canal MV Games, é isso mesmo. Manos, eles têm várias ofertas de jogos, tanto pra Xbox One, tanto pra Play 4, beleza? E nessa Black Friday, eles estão com preços imperdíveis. Então, mano, o primeiro link é do grupo do WhatsApp, onde eu vou estar lá, e também a loja no próximo link, beleza? Tamo junto, rapaziada, links na descrição, corre lá e garanta já o teu jogo com promoções imperdíveis. Vambora! Fala galera, amanhã é com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Need for Speed Hit no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, amigo. Te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí, que é muito importante também, beleza? Manos, vocês sabem que nós estamos aqui cabulosamente com a nossa nova Aventador, tá ligado? Pesada demais, ela agora tá customizada. Ô mano, o Need tá toda hora se atualizando e tá muito top. E eu tô com o multiplicador aqui bem alto, eu tô fazendo algumas corridas pra tentar fazer aqui vários outros carros, comprar várias outras coisas, abrir motores novos aqui pra nosso Aventador. E eu vou mostrar pra vocês como que ela tá, ó. Tá acelerando o que sabe, tá, filho? Tá linda, tá andando muito, mano. Aquele último vídeo tava com a qualidade bem baixa, agora tá com a qualidade, ó, top de linha aí, vocês vão curtir. E vambora, mano, ó pra você ver como é que ela tá indecente. Ela tá passando corvette como se fosse nada, tá? Lembrando que ela tá conversível na chuva, porque eu sou vida louco, ó. Tô com 199 mil ali de repute, tá ligado? Vou tentar bater um dos meus recordes aqui e tentar ir embora. Eita, mano, conversar e dirigir não é a mesma coisa, não dá certo. Vou tentar ficar um pouco mais caladinho, porque os Drive Atar estão bem mais afiados, tá ligado? E vambora, mano, vamo pra cima, vamo pra cima. Vambora, o Drive Atar aqui agora é 340, se eu não me engano. A gente tá 360 e pouca e a gente ainda tá acima, tá ligado? Mas é bom, vambora. Vou usar o Nitro pra última ocasião. Eu tenho ali um conserte. Eu já juntei isso aqui tudo sem precisar ir consertar meu carro. Então, mano, traduzindo... Eita, agora os homens chegou, hein, irmão? Agora os homens brocou, não vai ter boi, não. Vamo atrás, vambora. Bem, vai ser uma fuga louca, hein? Fuga de Aventador. Essa Aventador aqui aguenta o nível 5 muito fácil, mano. E eu tô querendo completar um desafio aqui. Qual que é o desafio? Desafio de ir numa corrida que precisa de nível 5, mano. Eu nunca participei de uma, só das nível 3, que eu já participei aqui no canal. Tanto que eu até fui preso, né? Esse desafio aqui, mano, é o mais top, tá ligado? Vambora. Eu vou pegar nível 5 aqui rapidinho. Ó os homens aí. Oba! Como é que tá? Tô de Aventador, maluco. Eu tô cabuloso. Já peguei a primeira posição sem nitro, de boaça. Tem reforço vindo aí, mano. Agora vai ficar pior, hein? Na hora que eu tiver indo pro saco que eu vou pegar um negócio no posto, mano. Vambora. Vamo ver se eu vou conseguir dar conta. A Aventador é boa, mano. Eu acho que a gente se garante com ela. Vambora, ó. Já fugi de novo. Nu! Que isso! Deu um de ladinho ali. E aí eu já perdi vida à toa, mano. Sacanagem. Perdi vida. Perdi vida, tá ligado? É, porque aqui é meio que uma vida, né, mano? Morreu ali e acabou. Nossa, eu não precisava desse viradão. Era só virar de boa. Ó, tem uns homens vindo ali, ó. Vou passar chutado. Nem entendeu o que aconteceu, meu irmão. Porque aqui é Microsoft Vida Luca. Aqui é Vida Bandida, tá ligado? De Aventador, fugindo que sabe. Será que eu vou dar conta, mano? Meu recorde é 587 mil de repute. É lógico que eu não cheguei no nível 50, né? Isso aqui vai aumentando graduadamente. Ó, eu acho que eu já vou conseguir fugir, hein, mano. Deixa eu ver. Vou entrar dentro desse túnel aqui, mano. Fugir. Fugir. Consegui fugir, mano. Aqui, ó. O pressão nível 3 eu já fiz, tá vendo? Esse aqui é top. Eu quero fazer esse aqui, ó. Esse aqui que eu quero fazer, ó. Pressão nível 5. Eu ganho 36 mil de reputação, tá ligado? Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Vai ter um cara passando aqui, mano. Deixa eu ver se tem algum aqui mais bacana. Vou pegar esse aqui, ó. Eu vou descer voado aqui pra baixo. Pra eu ver se eu consigo fazer aquela outra corrida ali também. 287. Eu acho que hoje a gente bate nosso record. Opa. Pula de cá, pula de cá, pula de cá. Vem, ela freia muito rápido. É lógico que eu need para os mercados, né, meu amigo? É mais ou menos. Mais ou menos. Ó, aqui é muito pouco. Esse aqui é muito pouco. Eu quero ir num que tem mais, tá ligado? Pra gente fazer nossa reputa, mano. Vambora. Eita, os caras estão falando que o Zambos tá na cola. Nossa, eu não posso olhar nada, mano. Toda hora que eu olho alguma coisa, eu bato. Vou me concentrar mais aqui, galera. Ó, já subi pra nível 4. Multiplicado outra 385 mil, hein. Eu vou perder o... Eu vou ter que consertar. Vou perder um conserte. Vou perder um conserte. Porque eu mesmo bati conversando com vocês, mano. Antes de eu conversar com vocês, galera. Eu não tinha perdido uma. Não tinha perdido uma. Eu não tinha perdido uma. 14 mil. Não tem outra melhor, não? Não. 14 mil. Tive que perder um restante ali. Porque não tinha outro jeito. Mas vambora. Tomara que dê certo. Já regaço o like. Regaço o like. Porque o bagulho é louco. Mais uma corridinha. Velho, eu já fiz uma corrida hoje de 34 mil, mano. Pesado. Essa aqui é a menorzinha de todas. É só pra eu aumentar o multiplicador mesmo. Vocês não dão nem gás, mano. Vocês não dão nem gás. Eu só tô vindo aqui pela reputação mesmo. Porque aqui é aventador. Aqui ela é escabulosa, irmão. Cabulosa. Sinistra. Eu tô doido querendo comprar a 918, mano. Vocês viram a 918? Ela parece que tá muito mais top, tá ligado? Muito mais invocada. Passei passando. Olha o zombie. Ferrou, hein? Já me viu. O zombie não usa... Ô, filho. Depois que você fica em nível 4, você tromba com o zombie a cada esquina, tá ligado? O bagulho é louco. Vambora. Esquenta a cabeça com esse camarada aí não, meu filho. Vambora. Eita, deu uma lagadinha, hein? Vambora. 385 mil. Será que eu vou conseguir bater meu recorde com 580? Pô, velho. Eu tô com um aventador, né? Não é possível. Meu Deus do céu. O bicho tá vindo de porquanto é lado, meu irmão. A única coisa que eu acho muito ruim nesse Need for Speed é que quando, mano, alguma coisa aparece na tela e você tá dirigindo, velho. Meio que ofusca, tá ligado? O que você tá fazendo, mano. Isso me deixa com raiva. Tô falando assim, na frente, por exemplo, quando eu coloco assim, blindada a caminho. Ou nível de procurado não sei quanto. Nossa senhora, eu tomei uma porrada aqui que doeu, hein? Você entendeu? Isso que eu fico bolado, mano. Tirando isso aí, tá bom. Vambora. Vamos tentar dar a fuga que sabe, hein? É lógico que tem gente aí que é level 50, mano. Que tem muito... Já deve ter feito muito mais reputação que eu. Mas como eu tô no level menorzinho... Eita, os homens já na cola, olha. Como é que tá, pia? Já começou a vir uns corvete, mano. Nossa, mano. É muita porrada, velho. Passou direto. Oi! Que susto! Exodeia que eu passe por aqui, porque não tem base, não. Beleza, mano. Blindada a recaminho. Cadê o blindado? Deixa eu esperar ele vir. Aí, já passei direto. Beleza, mais 14 mil. Mano, vou ter que pegar mais um aqui. Vou pegar mais um. Pera aí. Mano, pressão nível 5. É esse aqui que eu tenho que ir. Já tô nível 5, já. Eita, o que aconteceu? O jogo fechou sozinho, viado. Que susto! Nossa. 554, hein. 554. Oh! Fugiu. Ai! Olha, mano. Eu tinha fugido, velho. Eu tinha fugido. Vou tentar dar uma fuga aqui, mano. Mané, eu não vou tentar mais, não, velho. Vou tentar mais não, tá ligado? Vou tentar dar uma fuga aqui, ó. Vou tentar dar fuga. Vou tentar dar fuga e vou sumir na braquiária, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Fugir. Eu tenho alguma casa aqui terrível. Ah, moleque! É pra lá que eu vou. Quero nem saber. Caramba, velho. Nem tô botando fé que nós vamos conseguir fugir. Caramba, mano. Caramba, 500 e pouco. Ô, mano. Eu posso ser medíocre. Mas, velho. 558 mil tá bom, mano. Mas o pressão nível 5 tá aqui do lado, né, mano? E aí? Vou ou não? Vocês tão querendo que eu me foda, né, velho? Não, eu vou lá no pressão nível 5. Vou lá! Vou! Eu vou porque eu sou vida louca! Sou pesado! Vamos no nível 5 aqui, irmão. Vou ganhar reputação 36 mil de repute! Vamos pro pressão nível 5! Eu falei que eu ia dar conta! Falei que eu ia dar conta! Nossa, tomara que eu não morra, né? Tomara que eu não seja preso, mano. Porque se eu for, eu vou ficar bolado. Vamos lá! É agora, hein? É a corrida do século. Pressão nível 5. Eu não vi se era circuito. Vou ver agora, não. Não é circuito, não. Caramba, mano. Tem as tormachas, tem rejeira, velho. Tem rejeira, mano. Tem pagana e zonda, mano. Caramba, os carros tão andando muito! Caramba, mano! O rejeira sumiu! Pô, mano. 400 mais, velho. Aí é sacanagem, hein? Será que nós vamos dar conta, mano? Vou me concentrar aqui. Ó, esses dois aqui, eu acho que a gente pega. Ó, o rejeira tá perto. O rejeira tá perto. Não é possível! Vou concentrar, mano, pra levar esse aqui. Caramba, mano. Ó, eu acho que ele bateu. É um ruaira, mano! É um pagana e ruaira. Tá vindo com gás, tá? Vambora, mano. Nossa, eu acho que é a corrida mais cara do... Oi, não vi. Não vi. Ó os homens. Fudeu, hein? Agora eu vi merda. Tem que prestar atenção no mapa agora, velho. Porque o mapa pode vir blindado. Pode ter... Pode ter o bagulho lá. Ó o blindado vindo. Nossa senhora, viado! É muita emoção, rapaz! Aliás, já coração, os coração meus, velho! Não aguenta isso tudo, não, rapaz! Vambora! Mete gás, mete gás! Vambora! Tamo em primeiro, 84%, velho! Nossa! Foi feio ali agora. 500 metros, é o segundo colocado, Zé! Ganhei, porra! Ganhei, agora eu tenho que fugir. Pera aí! Fudeu-se, hein? Mano. Caramba, velho. Onde é que eu vou fugir, viado? Vou ter que vazar pro lado de lá, mano. Vambora. Blindado, atacar a minha. Nossa senhora, ele me pegou de lá! A jeans, é! Bora, vambora, vambora. Ajato, ajato. Vambora, fugindo, fugindo. Blindado a caminho. Já passei, foi direto. Nem vi ele. Vai dar bom, mano. Eu acho que dá nóis. Eu acho que dá nóis, hein? Tem um helicóptero pesado, mano. 740 mil, viado. É muito! Blindado a caminho. Foi. Blindado não pega aventador, não, irmão. Vocês me desculpam. Mas blindado não pega aventador, não. Mano do céu! Nossa, mano. Eu acho que vai dar fuga, mano. 740 mil, hein? Blindado a caminho. Pô, deu. Nossa, tinha blindado e tinha tudo ali, mano. Eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai dar fuga. Vai dar fuga. Eu acho que 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 vai dar fuga, já... Ai, que que foi isso, véi? Que que foi isso? Fugiu, porra! Caralho, viado! Tá maluco! Mano, joguei o que eu não podia. O mais procurado. Vença a corrida. Caramba, mano! Nós fez a corrida do jeito que eu pedi. Que eu falei, eu queria a corrida. Vamos ver pra que level não vai. 46, mano. Pô, era pra ir pro 46. Tinha que era pra ir pro 46, mano. Não pro 45, não. Batemos o meu recorde. Subimos de nível e o carro foi desbloqueado. Ó, a McLaren P1. A LaFerrari foi desbloqueada. A Aston Martin Vulcan. A P1 GTR. E... e só. E só. Mano, eu tô tremendo, mano. Eu tô tremendo. Foi muito foda essa daqui. Eu achei que eu não ia passar, mano. Recompensa de alta pressão. Ó, ganhei novos itens. Elite mais agora. Eu ganhei elite mais. Deixa eu ver se ele tem elite mais. Não, aqui é só supremo. Ó, aqui ó. Agora tem o melhor aqui, ó. 371. Vou colocar, né, mano? Que querendo ou não, o bichão aqui é o cabuloso. Elite mais. Ó, tem um elite mais aqui também. Caramba, velho! Nós conseguimos 740 e pouco, mano. Ó, tem mais um elite mais aqui. Vou gastar, mano, esse dinheiro todo nessa aventadora aqui. Ela tá jogando o que nós que sabem. Depois que a gente pegar level 50, aí a gente junta um dinheiro aí e compra outra coisa. Demorou? Ó, 376. Ela foi agora, hein? Deixa eu ver se tem elite mais aqui. Não tem. Elite mais aqui tem. Também não. Mano, tá top. Nosso aventador tá jogando o que sabe. Vou trocar agora a cor dela, mano. Essa cor ficou legal. Ficou chavosa. Mas eu quero uma cor que me representa. Aí, mano. Um preto com azul. Ficou até legal. Eu acho que eu curti. O que vocês acharam? A cor ficou bem pra preto. Mas é essa daqui que vai ser por enquanto. Mano, deixa aí nos comentários o que você está achando dessa série. O que você achou dessa fuga? Foi coisa de louca, hein? Eu achei que eu não ia dar conta. Mano, fiquem com Deus. Até a próxima. Arregaça o like aí. Falou! E aí